Prazer, meu nome é Jonas, sou faixa preta da Academia Gipalda aqui do Sul, de Porto Alegre, do Brasil. Vou passar uma posição pro meu amigo faixa preta Casca Grossa aqui, Márcio Lemos. E vamos demonstrar a posição e depois vou ensinar passo a passo nela. É uma posição bem simples. Foi.